Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Só Ideias Legais. Hoje eu quero te apresentar alguns objetos para uma decoração rústica. Muito presente na decoração, o estilo rústico é um estilo cômodo, casual e com cara da natureza. Madeira, pedras, flores, um estilo muito presente e relacionado com a vida no campo. Que embora seja este seu habitat natural, nos permite recriá-lo em qualquer ambiente e em qualquer tipo de habitação. O espírito rústico é antigo, rural e o passado é evidenciado por marcas profundas e gastas, em que as imperfeições são vistas como belas. Embora poucos saibam, há diferentes modos de assumir a rusticidade. Não é preciso transformar seu lar urbano numa casa de fazenda. A madeira, sendo o material mais utilizado para o estilo, pode ser aplicada em diferentes móveis e objetos. Tempo e identidade num casamento perfeito. Objetos não necessariamente devem ser de madeira. Outros materiais podem representar a força do tempo e da natureza, como por exemplo o ferro, que é bem comum no estilo rústico. E casa-se muito bem com a madeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, se você gosta do estilo rústico de decoração, deixe o seu comentário, o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para receber nossas novidades diárias. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com mais ideias legais. Tchau, tchau.